Pra gente ter realmente a certeza absoluta da validade de um produto, é só mandando a amostra desse produto pra um laboratório. Porque o que vai mandar na validade do produto? Não é só o ingrediente que tá lá dentro, né? O Butter Queen, por exemplo, ele tem as três melhores características do mundo pra ser um produto com uma validade alta, né? Tudo que tem ingrediente ácido, açúcar e gordura tem uma boa validade. E o Butter Queen, ele tem tudo isso, né? Clara de ovo, ingrediente ácido. Açúcar, né? Vai bastante açúcar. Manteiga, gordura. Então ele tem essas três bases como ingrediente pra ter uma validade maravilhosa, pra ser super longa. Eu, inclusive, já deixei o Butter Queen na minha geladeira por 30 dias e ficou perfeito. Mas pra eu ter a certeza absoluta que esse Butter Queen tem uma validade de 30 dias, eu preciso pegar essa amostra e mandar pra um laboratório pra ele testar pra ver se realmente tem 30 dias de validade.